Vamos lá, mistura esses caras aí. Ok, perfeito. Gostei da composição que ficou. Não, não maldito. Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos de volta à Legenda of Keeper aqui no canal do The Machine Consume para receber vocês comigo. Eu sei que o primeiro episódio saiu faz muito tempo, mas eu quero dar uma revisitada no jogo aqui, galera. Vamos continuar aquela gravação, tá? Vamos continuar de onde nós paramos naquele momento. Nós estávamos aqui no level 1. Nosso grupo de monstros aqui estava muito bem. Eu não me lembro. Acho que você era muito forte. Você era muito forte. O esqueletinho estava ficando muito forte. Estava matando todo mundo num hit só. A menina do vento aqui também estava bem forte. Isso aqui é o meu garrison que eu simplesmente estou estocando aqui. Estou ok. Eu tenho um pouco de grana. R$283,00. Na verdade não é muita grana. Eu posso ir para um evento com um plunder. Vamos no plunder? Vamos tentar ganhar dinheiro de algum lugar, galera. Aqui eu preciso 50% de risco. 20% de chance de um monstro ficar livre. Isso não é bom. Eu preciso de um voluntário só. Um voluntário não é tão ruim. Existe... Enfim. 75% de chance de ele ficar livre, mas isso aqui são 10 semanas. Vai ficar um monte de dinheiro. Quer saber? Alta chance de se machucar. Um voluntário apenas. 10 semanas. É aqui. É muita grana. Então vale a pena. O empregado se machucou sério? Oh, não. Ok. É isso. Whatever. Santuário, engenheiro ou business trip? Business trip sempre é uma boa que dá uma grana. Mas santuário também é bom. Oh, God. Celebramos glúteos. Oh, isso aqui. As duas coisas são ótimas. Vamos para o santuário, vai. Engenharia, por enquanto, não resolve porque a gente tem pouca grana. Eu tenho 53% de sangue aqui. Isso aqui vai dar o quê? 15% de dano de natureza. Isso aqui. Dano tomado por 30%. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bem bom. 15% no próximo turno. 5 por 3. Vulnerável é muito forte. 30% a mais de dano é muito forte. Quer saber? É isso. Ah, eu não tenho gotas. Oh, não. Quantas coisas que eu posso pegar é isso aqui? Whatever. Quer saber? Não. Não vou pegar nada. Simplesmente vamos passar. Mercador de novo. Vamos lá no Mercador. Vamos ver o que ele tem para vender aqui para a gente. Isso aqui é uma armadilha nova. Isso aqui dá dano físico. 30% de dano físico. Uau. E aplica bleeding. Uau, galera. Esse arqueiro aqui é a primeira vez que eu vejo ele. Eu não sei o quão forte ele é. Eu acho que eu vou comprar essa trap, na verdade. Essa trap aqui me parece interessante. Vamos comprar essa trap. Por enquanto é isso. Finalmente o treinador. Esse é o principal. Antes de ir para o treinador, eu quero vir aqui nas traps. Eu quero dar uma olhada. Eu estou usando essas aqui. Eu acho que eu vou tirar essa catapulta aqui. Eu sinceramente vou tirar. Vamos ficar com essas aqui. Eu realmente quero testar essa que dá 30 de dano físico. Parece ser bem interessante. Vamos ao treinador. Deixa eu ver se eu consigo treinar alguns meus heróis. Eu conseguiria treinar você. Nível 4. Você ficaria extremamente forte. Extremamente forte. Quer saber? Nós vamos tentar fazer isso. Nível 4 em um monstro vai dar uma grande diferença. Ok? E agora eu posso enfrentar os veteranos e os campeões. Eu estou um pouco... Faz algum tempo que eu não jogo. Tá, galera? Então eu vou contra os veteranos só. O ideal seria ir contra os campeões para ganhar mais recompensa. Mas vamos só contra os veteranos. E vamos ver se eu ainda me lembro como que se joga isso aqui. Porque eu sinceramente faz muito tempo que eu não jogo. Ok? Eu tenho aqui um cara... São todos os níveis 3. Que é um Barbaron, um Tracker. E um Elfo. Eu não me lembro o que que Elf faz. Cura 50%. Ok? Aqui é a parte das armadilhas. Eu vou colocar o dano da natureza. Porque esse cara é fraco contra a natureza. Ok? Com certeza. E agora os monstros. Bom... Você... Aparentemente dá dano físico. Você, dano de fogo. E você, dano de gelo. Você não é bom que você toma muito dano de gelo. Mas em compensação eu não tenho nenhum outro front line. E esse cara aqui dá dano de... É um de fogo e outro de gelo. Oh God. Beleza. Vamos com você. E vamos... Não. Vamos com você aqui. Esse cara toma dano de gelo. Perfeito. Esse cara toma dano de gelo. Ok? Esse cara toma dano de fogo. Então você... Vamos usar a caveira aqui no segundo. E vamos usar dano de fogo aqui atrás. Eu não vou usar... Você... É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Vamos com aquela configuração de monstro ali. Ali é a sala do mestre. E agora essa configuração. O que é você? Desde quando eu tenho você? Quem é você? Vamos colocar o cara pra tancar aqui pra gente. Esse cara aqui é muito bom, né? O monstro atrás toma 25% a menos de dano. Uau. Você é muito forte. Definitivamente eu quero usar você. Esse cara aqui é um cara que dá muito dano de fogo. E esse cara aqui dá dano de vento. Vou deixar você fora dessa vez. Ok? E... Mais uma trap. Vamos colocar o flying trap aqui. Ok. É isso. E depois o mestre. Vamos ver, galera. Como é que vai ser? Faz muito tempo que eu não jogo. Eu tô muito afim de fazer uma live desse jogo, galera. Então se você gosta de Legend of Keeper, por favor, deixa aí nos comentários. Se vocês assistirem uma live aqui no canal desse jogo aqui. Eu realmente tô muito afim. Eu achei o jogo muito bom. Pra ser muito sincero, eu achei o jogo muito bom. Ok? Tinha ali uma... É. Vamos com o Frozen Arm, que sempre vale a pena. Tá? Mas... Oh, não. Que pena. Perdi meu cara. Que pena, que pena. Que pena, que pena. Ah, esse bloco lá atrás. Não vai fazer tanta diferença. Quase não tomou dano de gelo. Vamos usar esse aqui então, que diminui a velocidade. A velocidade desses caras. Mas provavelmente eu vou perder esses dois bons estudos agora. Muito provavelmente eu vou perder esses dois agora. Ah, aparentemente não. Hipotermia, talvez? Hipotermia é uma boa. Ok? Vamos usar hipotermia pra dar dano em todo mundo. Perfeito. Maravilhoso. O primeiro cara já caiu. That's good. Só que agora ele vai dar dano de fogo, provavelmente, nesse cara. Morreu. Perfeito. Então, eu ainda jogo. Vamos usar o Blizzing. Se bem que esse cara aqui vai curar, né? 50% da vida máxima depois de uma luta. Isso não é legal. Esse cara aqui vai morrer agora. Com certeza ele vai. Não, ainda não morreu. Mas agora com dano de fogo ele vai morrer. O fogo contra ele é bem forte. O iris, o ariris. Ah, ele já surgiu você. Uou, vai dar tempo de matar esse cara aqui ainda. Boa. Boa, galera. É verdade. Eu tenho a chance aqui dos esqueletinhos nascerem por causa disso aqui. É 20% de um monstro morto em combate voltar à vida na forma de um esqueleto. Ele é maravilhoso. E ele dá muito dano. Olha esse Dual Slash. Uau. Caramba. A gente corre o risco de ganhar isso aqui. Não, não ganhamos. Ok. Uau. Curou muito. Muita vida ali. Agora é a sala das armadilhas, né? A gente me dá... A gente me dá... Não vai fazer tanta diferença. Burning Trap vai queimar a maior parte da vida desse elfo aqui. E agora ficou fácil. Agora, devia ver, já vamos derrubar eles. De cara aqui nós já temos um Gustav, um Wind Will. Vamos usar um Wind Will e simplesmente derrubar ela. E é isso. Ok? Ok? Nós ainda nos lembramos mais ou menos. Tem um artefato que eu esqueci de dar. Demônios ganhando 10% de poder. Isso é interessante. Ou mais dinheiro. Mais dinheiro sempre é bom, né? Planta de dano de natureza. Aplica weakness. Não, quero grana. Não dê grana. Grana... Grana tá ok. Ok? Trainer de novo. Vamos no trainer. Com certeza. Por enquanto eu não posso treinar você. Eu gostaria de treinar esse cara. Esse cara é muito forte também. Ele vale muito a pena treinar. E eu gostaria de treinar sempre o cara da frente aqui. Eu vou começar a treinar esse cara aqui também. Porque ele parece ser muito forte. O fato dele dar 25% a menos... 30% aliás. A menos de dano. Pro cara que tá atrás dele. É muito forte, galera. É ridículo de forte. Evento. Vamos ver o que tem no evento. Eu tô sem grana. Se precisar de grana eu tô enrolado. Meus empregados. Foram poison. There is a solution. You're dead. But... Eu não tenho grana. Uau. Vou fazer indisponíveis por muito tempo. Que pena. São dois bons monstros. O workout é pra mim, se não me engano. É pra eu ficar mais forte. Vamos lá. Acho que eu troco o sangue pra ficar mais forte. Não é isso? É exatamente isso. Mas aqui eu precisaria de dinheiro também. 10 de poder. 2 de regeneração. Ou mais 30 de vida. Bom, eu não tenho gotas, né? Eu não tenho lágrimas aqui. É o que eles chamam. Talvez power. Talvez power. Seja uma boa. Perfeito. Ah, não dá pra pegar isso aqui também? Então vamos pegar mais dois de... Isso aqui daria dois de vida agora, né? Não sei se isso aqui foi uma boa, não. Whatever. E agora, adventurers ou veteranos. Vamos contra os veteranos de novo? Lembrando que eu tô sem dois monstros, né? Eu tô sem dois monstros por causa daquele maldito evento. Esse cara aqui toma dano de fogo. Você toma dano de gelo. Esse cara aqui toma dano de gelo. Eu vou colocar esse cara aqui na frente. Você aqui. E meu hawk aqui. Eu acho que essa é a melhor configuração que nós podemos usar aqui. Poison. Você toma dano de nature. E você toma dano de nature. Vamos usar essa poison aqui de nature. Agora a sala... Não, sala de monstros de novo. Coloca esse cara aqui na frente. Com certeza. E daí você... Porque eu acho que você é muito forte. 60 de dano num negócio só. E você dá 27 de dano em área. Esse cara aqui também é bem interessante. Ok. Nossos monstros estão bem fortes. Só falta dar uma evoluída, né, galera? Só falta dar uma evoluída neles. Ok. É isso. E aí depois sala de magia. E sala do mestre. Tá me indo bem. Tá me indo bem. Primeira sala aqui. Vamos ver quem vai atacar primeiro. Espero que seja eu. Não. Ah, você troca a ordem. Filho da mãe. Eu tinha esquecido disso. Você troca a ordem. Uau. Isso foi bem ruim. Você tem. Você tem... Você tem... Eu esqueci que os magos. Os fucking magos. Trocam a ordem. Vamos usar um Gust. Bom, a gente não vai adiantar aqui. Sabia não. Não vai adiantar de dano nesse cara. Acho que ele vai ser melhor do que a espalhamento. Esse cara aqui vai morrer. Oh, oh, oh. O monstro mais forte não atacou. Yeeey. 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 Um ataque só. Oh. Morreu. Dano de poison deveria ser aplicado a essa. Mas vai matar o nosso... Nossa guerreira. Nossa clériga, se não me engano. E agora eu dependo desses monstros aqui. Ok. Eles não são tão fortes assim. Ai, ai. Primeiro esses caras estão dando dano de fogo. E esses caras são resistentes a fogo, né? Ok. Esse aqui tá dando em área. É o que nós temos. Então, vamos lá. É isso. Feliz, validez. Perfeito. E isso aqui eu posso dar fear. Pra diminuir a moral deles. Eu posso usar uma fireball. Lá naquele cara de trás. E dá 60 de dano. Vou ser resistente a contra fogo. That's not good. Uau. Isso não é bom. Nem um pouco. Nem um pouco. Ok. É o que nós temos. Então, o que dá pra fazer. Skin empowerment. 45%. 100% no final do hero. Positive. Behind the target. Isso aqui é bleeding. 10 de vida só. Dá 60 de dano, mas bleeding. Sou extremamente resistente a dano físico. Esse cara aqui de trás seria melhor. Ok. Vamos por isso aqui mesmo. Transpassar e dar dano em todo mundo. Ah, galera. Isso aqui vai ser complicado. Provavelmente o meu chefe vai levar um pouco de dano lá. Aquele primeiro round foi muito ruim. Ele foi muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Olha a quantidade de dano que esse cara segura. Uau. Dá bleeding nele, porque qualquer outro dano seria bobagem. Ok. Agora a sala de trap. Esse cara aqui é muito resistente a auto-física. Parece que não vai fazer quase nada. Ah, ele nega. Uau. Vamos depender da magia aqui. Mas eu acho que o burning, a burning trap. Cadê? Tinha um que dava dano em área. Também. É, como que isso aqui? Só pra aumentar o dano. O meu dano mesmo. Agora vai ser bem complicado derrubar esses dois caras. Vai ser bem complicado. Vou levar um bom dano aqui, provavelmente, desses dois caras. Droga, droga, galera. Ahn. Bom, isso aqui vai matar o mago lá atrás. Experimenta o Kay. Tá mal. Você deveria morrer. Kay. Mesmo assim eu tô levando muito dano. O Splash. E talvez o Bleeding mate ele. Perfeito, Kay. Ah. Não foi tão bom assim, né, galera. Mas, é. Aegis, o que que isso dá? A criatura ganha mais 10 de arma. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é extremamente forte. Tem chance dos monstros serem mortos em combate, ok? O seu já tem o demônio. É. Vamos com a Aegis aqui. Acho que vale a pena usar ele. Perfeito. Perfeito. Mercador, coletores ou evento. Vamos a um evento qualquer? A gente não tem muito o que fazer. Quer trocar isso aqui por isso aqui. O que isso aqui dá? Não. 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 Não quero. Planet of Business Trip. Vamos com a Business Trip dessa vez? Da outra vez nós tínhamos escolhido a outra. Ah. O outro cara. Eu não quero mandar esse cara nível 4. Eu tenho 12. A não ser que isso aqui vale muito a pena. Random bonus. Não. Não, não, não. Esse cara aqui ele me daria 375 de grana. Esse cara aqui não. Tipo. Ele é inútil. Eu não uso ele. Eu vou mandar esse cara. Esse dinheiro é muito dinheiro. Ok. Um eventozinho aqui. Vamos ver o que vai rolar. Poção da evolução. O que isso faz? Isso que vai dar mais um de level. Perfeito. Ganhei um de nível naquele cara lá. Maravilhoso. Curso. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso aqui, galera. Nunca fiz isso aqui. Vamos ver. Curso. Nós recebemos uma carta do treinador de monstros. Um centro de treinador de monstros. Oferecendo treinar os nossos empregados. Por uma grande quantidade de dinheiro. O treinador vai demorar 8 semanas. Mas eu vou ganhar mais 2 níveis. Vale a pena. Vale a pena porque eu gasto mais de 200 de ouro. Para evoluir cada nível de um desses caras aqui. Então nós vamos pagar. Ok. Agora a hora dos aventureiros. Olha esses aventureiros aí. E é isso. E é isso. Agora que eu vi que meu herói tem um regime passivo. Depois eu vou mostrar para vocês. Reparei agora. Hello there. Jogo. Where are you? Ok, galera. Voltei. O jogo realmente é travado. Eu tive que reiniciar aqui. Aqui nós temos um Berserker. Um ninja. Primeira vez que eu enfrento um ninja. Que é a mínima ideia de quão forte isso é. Ele tem um passivo de dano de natureza. Habilidade 50% de um monstro no início da primeira luta. Isso é bem ruim. E terça de dano de nature. Então o ideal é que eu tenha monstros fortes contra a natureza. Para lidar com ninjas. E isso aqui é um elfo. O elfo é uma porcaria de enfrentar. Por causa dessa habilidade dele de curar 50% da vida dos monstros. Esse cara aqui ele é extremamente forte contra físico. Tá vendo? Então não adianta eu colocar isso aqui. Flying Dagger. Simplesmente não adianta. Não vai fazer nada. Então o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é usar o Horn aqui. Para deixar meus monstros de trás mais fortes. É básico. Sério? Aqui veio só dois. Isso não foi nada legal. Esses caras só dão dano físico. Vai ser uma porcaria passando isso aqui. Esse cara aqui é muito forte. Não tá dano físico. Eu deveria ter colocado mais monstros. Como opção lá. Poison Dagger. Isso aqui pode ser o Ken. Esse cara aqui tá dando contra a natureza. Esse cara aqui não toma. Então eu espero que ou eu enfrente esse cara. Ou talvez esse cara quando vier a Poison Dagger. A Poison Trap. Só mais dois monstros? Sério? O que eu andei fazendo aí? Tá... Eu tô correndo riscos aqui. Acho que eu gastei muitos monstros colocando eles para... Ele fazer as coisas. Não foi legal isso aqui não. Deveria ter pego mais monstros do meu negócio lá. Deveria melhor. Ok. Agora a luta aqui. Dois contra três. Isso não me parece nada bom. Uau. 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 Nós vamos levar muito dano aqui, galera. A gente vai levar muito dano. Uau. Eu nem sei se eu vou sobreviver isso aqui. Eu realmente não sei se eu vou sobreviver isso aqui. Esses caras quase não tomam dano de moral. Acho que dá em Rage 30% do próximo. Vai fazer quase nada. E esse cara aqui não tá tomando tanto dano de fogo assim. É galera. A coisa tá feia. Esses caras não tomam dano de moral, galera. Esses pessoas já não tomam. Vai dar muito errado, sério. Vai dar muito errado. Dano da natureza nesse, ok? Perfeito. E agora eu tenho dano de giro e dano de ar. Mas esses caras, eles correm o risco de morrer antes de qualquer coisa. Esse gancho aqui vai acelerar. Por que eu vou acelerar? Acho que vale a pena acelerar a velocidade desse cara. E com ele eu vou tentar diminuir. Tomara que ele não morra. Acho que dá slow, não dá? Ok, é isso mesmo. Acho que dá slow e dano de giro. Vamos fazer isso. Eu não sei se vai dar tempo. De verdade. Esse cara aqui tá dando muito dano em área. Muito dano em área. Ele já dando nos três caras dano de natureza. É muita coisa. Tomara que ele não me mate. Ah, me matou. Pena. Ok, mas... Acho que eu mataria esse cara. Porque esse cara aqui é um dos maiores casadores de dano. Nossa, ele tá dando 50 de dano. Eu vou matar isso. Vou matar esse cara aqui. Ok? Se curaram. Perfeito. Isso. E agora sou eu com três. Vou perder vida de novo. Au! É isso. Esse challenge aqui até que tirou bastante dano. O ultplastico vai dar bastante dano. Ok. Só que eu, se eu tomando um ultral. Não deveria estar tomando tanto dano. Tá reduzindo a minha resistência, sério. Ok, o ultplastico vai derrubar esse cara logo. Eu parar de tomar mais dano desse cara. Agora é sua vez. Você provavelmente morre rápido. Esse cara aqui não tem tanta resistência contra físico assim. Perfeito. Derrubamos. Tomou muito dano. Posso ganhar armor. Max. Armor, max life e resistência. Resistência me parece sempre bom. Porque muitos dos heróis agora estão dando dano mágico. O treinador tem um pouco... Vamos no médico. Vamos ver se eu consigo me curar aqui. 60 de vida curada. Ok. Thank you. É isso. Tá vendo que eu me curo? Eu tenho mais 8 de regen de vida aqui por coisa. Eu nunca fui no alquimista. Vamos ver o que o alquimista faz. Alquimista... Ah não, já fui sim. Ele simplesmente converte um artefato meu. Ok. Não, eu não quero transmogrifar nada. Aqui eu tenho um treinador de novo. Um evento. Vamos no evento. Porque, né, simplesmente não temos grana. Posso aceitar isso aqui e falar... Ah, ok. Grana. É isso. Veteranos ou aventureiros? E aí? Deixa eu ver quantos monstros eu tenho aqui de novo. Acho que todos os meus monstros estão à disposição, certo? Eu acho que é isso. Ah não, você não está. O resto tudo está. Eu estou com vontade de testar esse cara. Estou com bastante vontade de testar esse cara. Mas não vou, não. Não vou, não. Vamos contra os veteranos aqui e vamos ver o que vai dar agora. Última desse vídeo. Vamos ver o que vai dar. Ver se vai dar certo. Vamos ver se esse posicionamento... Vou prestar atenção. Eu espero que não tenha mago agora. Espero que não tenha mago. Ok, galera. Voltei. Vamos lá. Esse cara aqui está dando físico. Esse cara está dando de ar. E esse cara está dando de gelo. E ele é um mago também, está vendo? Ele é um mago também. Então o que eu vou fazer aqui é misturar esses caras. Você toma... Não toma... Ok. Eu vou misturar esses caras. Eu vou colocar você... Aqui. Vou colocar você aqui. Vou colocar você aqui. Porque a chance desse cara ficar na frente é bem pequena, certo? Eu espero que esteja certo. Eu espero que esteja certo. Vamos usar esses caras aí. Você toma dano de natureza. Esse cara dá dano de natureza. Não, ele dá dano de ar. Ok. Você tem resistência de ar. Você tem resistência de ar. Esse cara aqui apanha um pouquinho de ar. Mas está ok. Como é um mago, eu tenho que contar que ele vai misturar as coisas ali. Vamos usar o Poison Dart aqui. Mais monstros de novo. Eu tenho... Eu tenho que lembrar que eu tenho esse cara aqui de novo. Então, de novo, vou colocar você aqui. Você aqui, você aqui. Espero que... Aliás. Vou colocar você aqui e você aqui. Espero que as coisas deem certo. Não sei. Estou contando que o mago vai... Vai misturar e vai dar certo. Espero derrubar esses caras. São todos monstros nível 4 que dificultam um pouco. Meus monstros não estão nível 4. Estão bem longe disso, para falar a verdade. Vamos lá. Mistura esses caras aí. Ok. Perfeito. Gostei da composição que ficou. Não. Não, maldito. Sério que você atacou ele? Ele era o principal cara de dano aqui, pô. Ela está quebrando minha armadura, que não é bom. Empalar ou isso aqui. Esse cara aqui dá muito pouco dano. Eu acho que eu não vou usar ele. Ele dá muito pouco dano. Muito pouco dano mesmo. Essa luta aqui já era. O meu principal damage dealer já caiu. Porcaria. Porcaria. Nos demos bem mal aqui. Ok. Provavelmente é a vez desse cara. Não, não acho. Vamos lá. Estum de novo. É, tanto faz. Whatever. Eu vou perder aqui de qualquer jeito. É isso. Ok. Espero que as caveiras não surgiram, né? Quando a gente precisa das caveiras, elas não surgiram. Mas tá ok. Agora esse cara aqui toma dano de fogo. De novo. De novo a mistura. Aliás, ele toma dano de gel. Oh God, esse cara não misturou. Oh no. That's not good. Ok. Eu preciso derrubar esse cara. Esse cara aqui toma muito dano físico. Oh God. 35. Ele vai morrer. Ele definitivamente vai morrer. Ainda vai atacar uma vez. Ok. Esse cara é nível 1. A diferença de dano que eu tô causando e recebendo tá muito grande. Você é... Tá. Vamos usar isso aqui e vamos ver se isso vai dar certo. Vou dar slow nesses casos. Ver se eu consigo atacar de novo. Pelo menos uma vez. Ok. Oh não. Ele não morreu. Fala sério. Que azar. Vamos usar isso aqui. Esse cara aqui tem resistência à arma. 0%. Lá atrás, né? Morreu. E esse cara aqui agora morreu. Ainda não. Vai dar pra dar um Windows aqui. Ok. Só que agora ele vai cair também. Porque esse cara aqui tá causando muito. Tá legal. Estamos indo. Não tá ideal. Tá faltando muita coisa aqui. Mas é isso. Só que nós temos pra hoje. Eu vou usar o Burn Weeper aqui. Porque imagino eu que com uma porrada só eu vou derrubar esse cara de trás. Mas galera, dá pra ver que não tá legal porque todas as vezes esses caras tão chegando. Todas as vezes... Não. Ele não morre com só pena. Mas tá ok. Mas tá ok. Porque todas as vezes os caras tão chegando. Certo? Então todas as vezes eu tô tomando dano e isso não é bom. Isso não é bom. Já dá pra ver que meu run começou a ficar ruim em mim aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não sei exatamente o que. Mas o fato é que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou continuar evoluindo vocês. Isso aqui dá muito dano. Definitivamente vale a pena. Perfeito. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. E vou pedir de novo pra vocês. Se vocês gostam desse jogo aqui. E estão gostando do conteúdo que eu tô criando pra vocês. E eu acho que seria bacana também discutindo com vocês as posições. A gente colocar os monstros juntos. Comprar monstros juntos. Evoluir monstros juntos. Seria bem bacana. Deixem nos comentários. Se você gostaria de assistir um vídeo desse jogo. Um vídeo não. Perdão. Uma live desse jogo aqui. Só desse jogo. Tudo bem? Meu nome é o Aker. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abração. Até mais.